As questões envolvendo os condomínios na nossa cidade, na nossa região, principalmente na nossa cidade de Santos, elas são bem extensas. Hoje houve um novo regramento sobre condomínio, onde os prédios são muito maiores, as pessoas convivem 24 horas nas áreas comuns dos prédios, ou seja, alterou-se todo aquele estilo que nós conhecíamos, na verdade, aquele formato que nós conhecíamos, onde os prédios tinham no máximo 9 andares, as pessoas viviam, mas os prédios não tinham áreas comuns e tudo mais, ou seja, tudo modificou, o mundo modificou. E para debater isso, eu estou conversando aqui com o Dr. Fabiano Rodrigues, que é da Comissão do Direito Condominal, já começamos inicialmente para ter um papo com o Dr. Marcelo Marçaioli, e hoje quem nos honra é o Fabiano. Tudo bom? Tudo bom, Sérgio. Obrigado pelo convite. Agradecer ao presidente também pela indicação. O Fabiano tem grande experiência na área condominal, além de ser advogado, ele também tem uma gestora condominal, que hoje a gente pode falar que hoje é uma gestora. Hoje sim. E houve uma transição, você também pegou essa mudança toda, né? É, antigamente saia muito em contabilidade, né? Hoje, até como o Sérgio falou, pela quantidade e pelo tamanho do condomínio, hoje se exige um pouco mais de contabilidade e uma uma gestão administrativa junto aos síndicos que, que hoje em dia tem muito síndico profissional, mas os que não são, acabam precisando dessa gestão administrativa mais, mais perto deles. É, muitos problemas aumentaram também, apareceram em razão, é, aumentaram junto com os tamanhos dos prédios, né? Muito, muito, os apartamentos menores, os prédios maiores com muitas áreas e os conflitos com barulhos, independente, tem um monte de coisas. Exato, e hoje em dia os prédios, não só como antigamente, a construção deles são, parece casca de ovo, então, existe condôminos que caiu uma agulha, já tá arrecadado, lógico que também existe o bom senso, né? Mas a tolerância hoje em dia tá bem difícil nos condomínios. E até porque nós passamos um momento de pandemia, onde as pessoas trabalhavam em casa, permaneciam mais em casa e os nervos de todo mundo desequilibrou e isso, como tudo no direito, o direito é um reflexo do que a sociedade tá vivendo, pensando e quem os tribunais superiores aí refletem essas questões, né? É, o home office, porque no prédio residencial, você faz a obra no horário comercial, diferente do comercial, que você faz a obra após o horário comercial. Então, lógico, aí é sempre, o condomínio pra mim é sempre o bom senso, né? Lógico, alguns não conseguem atingir o bom senso, aí tem que partir pro regramento, mas as obras faz de manhã e o pessoal trabalha, ou vice-versa, na época da pandemia, né? Agora já muita gente já trabalha de home office, mas não era como antigamente que era mais uma obrigação por causa da pandemia que nós tivemos. Aliás, figuras, o Airbnb e outras locações aí se confundem muito, né? E geram também problemas... Muitos problemas. Esse tema tá borbulhando aí, né? Tem alguns julgados em relação, porque você esbarra no direito de propriedade com a locação, ele explorar o imóvel, né? Então, e a segurança também? O direito de propriedade com a segurança. São dois pilares que batem ali... É uma discussão, assim, até interminável, porque a partir do momento que eu tenho o direito de propriedade elevado pela Constituição, seria a legislação máxima disso aqui. E aí, como é que eu faço? Pô, eu não posso dispor... Exatamente. E aí, você fala, mas você vai colocar qualquer um? Então, eu acho que o proprietário deve, tem o direito de locar, mas coloca a regra. Aí, eu preciso do regramento. Quem é que vai pra procurar pro seu imóvel? É um final de semana? Tudo bem. Então, coloca lá o nome das pessoas. Aí, não tem conflito. Não prejudica nem o proprietário e nem a segurança dos outros condôminos. Mas, e você tem um probleminha com as áreas comuns? Por exemplo, a piscina, o cara que alugou o imóvel e tem o prédio, tem piscina. Não posso aproveitar? Não, é. Aí, vai por opiniões. Minha opinião, ele é condômino. Ele pagou pra usar. Ele pode usar. Desde que no regramento. Mas, é uma discussão gigantesca que... O que nós estamos falando é justamente isso. O mundo mudou. Exatamente. E ainda tem hoje, em São Paulo, eu vi, foi na quinta, sexta-feira, eles estão construindo estúdios de dez metros quadrados. Estão querendo pegar o exemplo do... No Japão já é assim, né? No Japão existe esses... Pra dormir, né? As pessoas vão pra dormir. Não, esses dez metros quadrados é uma coisa, assim, tipo, surreal. E aí, as pessoas têm essas questões. Imagine, imagine, você tem um... Então, são vários imóveis dentro do prédio grande. Exatamente. E com discussões... E aí, muda... Essa questão do... Muda completamente porque você, por exemplo, já administra aqui um imóvel de nove andares antigo com um condomínio alto. É um tipo de administração. Exatamente. Um estúdio de dez metros com um milhão de pessoas... Totalmente diferente. Eu tenho condomínios de... Eu tenho alguns condomínios comerciais de 500 unidades e tenho residencial também em torno de 300 unidades. Se você colocar uma base aí de um casal, que sempre é mais, já é quase mil pessoas num condomínio clube. Eu acho que os dois são difíceis, né? O comercial é um pouco mais fácil do que o residencial. Porque o residencial, a pessoa quer, chega do trabalho. O comercial, a pessoa vai e trabalha. Lógico, tem os... O que acontece no dia a dia. Agora, residencial... Eu, particularmente, não vejo tanta dificuldade. Mas o condomínio quer descansar. É mais o barulho mesmo. Um condomínio que chegou estressado no estacionamento, não deu a passagem pro... Então, são essas coisas que acabam... Garagem é um outro problema também. Difícil. Garagem é difícil. Garagem é porque os prédios são mal... Eles querem ganhar espaço e formam um garagem terrível. E hoje em dia, são... Muitos condomínios, não é vaga demarcada, né? Então, de dois em dois anos, de ano em ano, você faz o sorteio. Então, você fica rodando as vagas, né? Então, é complicado, não é fácil. Às vezes, você cai numa vaga que tem alguém na frente, que não tira o teu carro. É, eu tenho alguns condomínios que têm esse problema da vaga presa. Aí, criamos um regramento, criamos uma caixinha, deixa a chave lá. Aí, o proprietário... Ah, não, eu não quero dirigir o carro dele. E fica nessa... E o condomínio não quer pagar o manobrista, porque encarece o condomínio, os outros não vão usar. É uma discussão que, infelizmente, a meu ver, a princípio, não tem fim. Quanto tempo você trabalha com isso? Ah, desde que eu me formei em dois... Eu tô... Vou fazer vinte anos... Me formei em dois mil e quatro, peguei a OAB. Eu trabalhava num jurídico de uma administradora. Por exemplo. Então, desde antes. Sempre. A minha vida... Mais de vinte anos. Minha vida sempre foi condomínio. Então, vou fazer em dois mil e vinte e quatro, vou fazer vinte anos de condomínio. De condomínio. Sempre, sempre, sempre... Militei nessa área. E agora, tô na parte administrativa. E você viu uma transformação, então, da própria cidade de Santos, por exemplo. Ah, sem dúvida. Antigamente, existiam contabilidades. Vinha a conta, o síndico pagava... Vinha a própria administradora, a administradora fazia o cheque, mandava pro condomínio, vinha e enfrentava. Hoje não. Hoje é tudo digital. Hoje em dia, o síndico, com as administradoras, nem tem token nada. A própria administradora já é responsável pelo pagamento. É claro que o síndico sabe de todas as contas, com precisão de contas. Mas hoje em dia... Mas ainda existem os síndicos que gostam do cheque. Eu pergunto isso, eu tô indagando isso, porque a tecnologia impactou muito. Demais. E é a melhor coisa. E aí, como a gente... Nosso programa, a gente fala aqui pros colegas advogados, mas também pra população que assiste o programa, a gente imagina que cada um tem um problema, que muitas das pessoas de Santos, a grande maioria, moram em apartamentos. E sempre teve alguém que tem um problema. E a tecnologia, ela impactou de uma maneira, porque você tinha a questão de boleto. Olha, não foi mandado o boleto pra mim. Ah, quebra a multa, porque não foi. E hoje tudo chega... Hoje chega por e-mail, por aplicativo. Ah, todo mundo sabe que o boleto vem entre o dia 5 e o dia 10. Todo. Então, você tem o aplicativo... Tem alguns condomínios que ainda vencem dia 15. Você tem o aplicativo, você tem o e-mail, você tem o site da administradora. Então, realmente, hoje não é muita desculpa em relação a... Existe muito, viu? Ah, Fabiano, não chegou o boleto. Mas a tecnologia tá aí pra ajudar todo mundo, né? E torna preciso. Torna preciso, né? Porque as discussões envolvendo o condomínio são justamente essas que tiveram um aumento muito grande. Discussão de garagem, discussão de barulho. São questões que afetam a rotina do condomínio no dia a dia. Sem dúvida. Então, o direcionamento até da decisão de justiça, por exemplo, do Airbnb, que é isso sim uma discussão muito grande, que envolve outros direitos, o resto é muito preto no branco, né? Exatamente. As notificações hoje, você pode encaminhar por e-mail? Pode. Eu ainda não vi nenhum problema na justiça, assim, nenhum julgado em relação a... Não, não teve validade a multa encaminhada pelo e-mail. Ou por WhatsApp. WhatsApp eu acho ainda meio difícil, acho ainda meio complicado. Mas por e-mail, hoje existe aquele aviso de recebimento, né? Se a pessoa leu ou não, mas eu ainda não vi nenhum julgado se tem validade ou não. Ao meu ver, tem validade. Sim, sim. O e-mail, inclusive, está na legislação. Exatamente. E provavelmente outras maneiras de... Digitais. Com certeza. E a inadimplência, como que anda aqui? Então, a inadimplência, antigamente, era mais complicado. Hoje em dia, nos condomínios que eu administro, a média de inadimplência gira em torno de 3% a 4%. Não é uma inadimplência alta. Lógico que tem um outro que acaba se atrapalhando, mas nos condomínios que eu administro, não tem um problema em relação a isso. É bem baixa a taxa de inadimplência. Não, é muito importante a gente conversar, até perceber isso, porque aí nós tínhamos um padrão de imóveis na cidade de Santos, que tinham bem menos pessoas, os condomínios muito mais caros. Exatamente. E a inadimplência era grande. Exatamente. A inadimplência era grande. Exatamente. Então, você, e certamente ainda tem, se for alguns leilões, os apartamentos que estão lá, são apartamentos grandes, condomínios altos, que geraram despesas e, às vezes, o proprietário não tinha como pagar, foi a leilão. E já não acontece nesses novos, né? É, e hoje em dia também, bem mais rápido, né? Eu peguei a época da cobrança. Você fazia a cobrança, depois você executava. Hoje, não. Hoje, para quem advoga, é sensacional. Você já executa o título, então... Você executa, não. Perfeito, é. Antigamente, não. Antigamente, cobrança, um aninho de processo, processo físico. Hoje, não. Execução digital. Um aninho, antes fosse. Às vezes, dá um pagamento, um cheque, cheque, sem fundo, cheque. Exatamente. E aí, você tinha que entrar com ação de execução, ou, às vezes, ação monitória, partonar aquele título executivo mesmo, para depois, porque, às vezes, o cara fala, eu faço um acordo, pago. Exatamente. Quando eu estava na ação de cobrança, era até bom fazer um acordo, porque você fazia o acordo, tirava toda a parte de sentença, e, já, se ele descumprisse, já executava. Agora, com a execução, é... E, ó, a própria OB, né, o próprio judiciário, o processo digital é... É, muito rápido. É, espetáculo. É. Por próprio advogado. Acho que até as audiências, hoje, telepresenciais, eu ia para Vicente Carvalho fazer audiência de condomínio, né? Hoje em dia... O que nós vemos disso tudo é que a parte legislativa, a parte jurídica, processual, ela deixou de ser, antigamente, era o funco. Era ali onde você ia discutir e tudo mais. E deixou para ser uma parte comportamental, que é mais tão complexa quanto a parte... Porque, na questão, olha, não pagou, tem que pagar, é isso e tal. Hoje, não. A parte comportamental, ela deve gerar mais problemas, certamente, que a questão jurídica. E essa é a dificuldade, porque aí você cria institutos jurídicos para adinemir esses problemas. Com a intimação, tudo bem. Mas a multa, um cigarro eletrônico no elevador. É diferente do cigarro. A legislação fala do cigarro. É, principalmente animais também. O meu grande problema é mais animais. Tem muita gente que não gosta de cachorro, por mais que sejam pequenos. As pessoas não gostam, não se sentem confortáveis em entrar num elevador com o cachorro sem a guia e sem a focinheira. Então, são essas coisas do dia a dia que acontecem, que a gente vai... Aí o condomínio... Ah, não vou colocar a guia no meu cachorro. Mas tem que colocar. Então, a senhora vai para uma casa, mora numa casa, a senhora faz... É que eu falo para os síndicos que o condomínio reclamam. Se não está preparado para viver no condomínio, compra uma casa, aí você faz o que você quiser na sua casa. No mundo moderno, é muito complicado. É, é demais. É difícil viver em condomínio. Muita gente não está preparada ainda para viver em condomínio. Mas aos pouquinhos vai se moldando. Sim, e as assembleias também devem ser bem quentes, né? Olha, eu, graças a Deus, nunca tive problemas em assembleia. Já peguei algumas como jurídico. Já peguei algumas quentes de sair briga e tacar cadeira, né? Hoje em dia, eu acho que, como a gente está falando da parte digital e transparência, acho que hoje, quando você apresenta uma assembleia e fica tudo muito transparente para os condomínios, acho que a assembleia, ela fica sem dúvidas. Então, um condomínio, lógico, tem uma dúvida ou outra numa conta, que quanto mais transparência nas assembleias, com slides, com as informações das contas ordinárias, fundos de reserva, eu acho que você acaba dirimindo esse anseio antigamente, talvez até por poder, né? Antigamente, hoje em dia, acho que menos, né? Antigamente, pelo poder de ser síndico, ficavam questionando a oposição. Hoje, quanto mais transparência, melhor para a assembleia. Um fundo de obras, por exemplo, era uma coisa em imóveis antigos, você precisava mudar a fachada. Hoje, é muito mais claro o que precisa de você pegar a planta do imóvel. Olha, o fundo de obras, você vai precisar aqui arrumar a piscina. Tudo bem, então, e três orçamentos... Exatamente, exatamente. O fundo de reserva também para isso, né? Nessas despesas extra ordinárias, as ordinárias, como o código fala para todo mundo, é que hoje em dia, muitos condomínios ainda não trabalham com previsão orçamentária, né? Eles trabalham com contas pagas. Ou seja, o que gastou no mês de julho, esse mês, vai ratear no mês de agosto. E o código não fala, o código fala para você fazer uma previsão. É difícil fazer uma previsão, ainda mais com essa pandemia aqui. Eu passei um pouco em relação a isso, previsão orçamentária, índices, IPCA e GPM. Então, foi meio difícil. Consegui controlar, mas antigamente era mais fácil você prever um orçamento para o condomínio. Às vezes você gasta um pouquinho mais, às vezes você gasta um pouquinho menos, mas na linha dos 12 meses, você mantendo a média, você consegue... É, mas hoje é mais fácil, né? E até na inadimplência que você falou, Sérgio, é bem menos. Porque o condomínio sabe que durante os 12 meses, ele vai pagar os 500 reais por mês. Não vai ter aumento. Diferente das contas pagas. Um dia ele pode pagar 600, um dia ele pode pagar 400, ele pode pagar 800. Então, acho que a previsão orçamentária é mais uma segurança para o condomínio em relação ao pagamento da taxa, evitando também assim que a inadimplência cresça no condomínio. É, isso aí veio que é uma questão comportamental. Se essa questão foi resolvida, que era a questão importante, a falta de pagamento no condomínio, por outro lado, porque tem muita gente, rateia o condomínio, diminui as despesas por unidade, por outro lado você tem, às vezes, alguém que toca guitarra no seu ouvido numa parede de casca de ovo. Uma toca bateria no seu ouvido e as questões, e cada um é dono da unidade, eu posso tocar guitarra onde eu quiser. Exatamente. Quer dizer, cigarro também dentro da unidade, o cara fuma na varanda, aí atrapalha, mas o cara está na unidade dele, né? É lógico, tem aquela deles que você não incomode o outro, mas... Eu estou dentro do meu apartamento. Exatamente, é o direito da propriedade que a gente fala, né? É complicado, não é fácil, essas questões do dia a dia, essas questões mais difíceis de resolver. Aí é o que eu falo, é o bom senso das pessoas. É por isso que a gente fala que é uma gestora hoje, porque ela abrange, é uma gestão. É uma gestão e eu tenho certeza que nos próximos 15, 20 anos, vai aumentar mais e as pessoas vão dirimindo. E o próprio judiciário também, nessas questões comportamentais que envolvem a questão jurídica de propriedade, de espaço, vão ter uma linha, né? É, eu acho que o judiciário tem um papel fundamental em relação a... É claro que não é tudo que tem que ser ferro e fogo, né? Mas pelo menos direcionar essa questão do Airbnb, são coisas... Quais são as questões mais que você pode elencar e falar, olha, questões como essas são... Porque o resto a gente vê que é uma gestão, mas questões ligadas à jurídica, você fala, não, isso pode dar problema. É, o Airbnb é uma, né? Porque como é que você tira o direito de propriedade, Dom? Esse eu acho que é o grande momento do judiciário em... Existem algumas decisões, alguns julgados que ainda não estão consolidadas, mas eu acho que esse é o grande fato fundamental em relação a... O direito de propriedade. É, segurança com propriedade, como é que você baliza? É complicado. É, e essa é uma questão, eu acho que... Porque tem muita gente que compra pra ter a renda. E outra coisa, gira economia nisso. Exatamente, entendeu? Construção, obra, trabalhador, tudo a economia girando em torno do investidor ali. É o que eu falo, quando algum condomínio vem me questionar, eu peço pra pessoa se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar, vamos fazer o inverso. Se fosse o senhor, como é que a gente... Vamos resolver. Até tem aqui a conciliação, né? Acho que a conciliação é fundamental, acho que as pessoas sentarem, olhar no olho, conversar, nesse sentido eu acho que é a melhor solução ainda. Se colocar na... É, a intransigência não pode... Não, de forma alguma. Nessas relações. De forma alguma. E essas questões diárias mesmo. Barulho, cigarro também que é o grande. As pessoas que moram em gardens, que compram gardens, eu ainda... É engraçado, mas eu falo, não comprem garden nem no último andar. Não comprem. Garden, as pessoas atacam vários objetos. Eu tinha um condomínio que a moça não tinha nem começado a morar, ela tinha feito o envisagraçamento do garden dela, aí caiu um sabonete, rachou. Aí, como é que você vai cobrar o condomínio? O condomínio? Meu Deus. Então, são essas questões que... Porque não tem câmera que você coloca pra cima que vai vir da onde é o objeto. É, são coisas que acontecem... Se eu começar a contar aqui todas as coisas que aconteceram, vixi... A gente fica aqui... São questões essas que são comportamentais, são importantes. Exatamente, é o comportamento. Exatamente. E que vão gerar discussões, por exemplo. Ah, tudo bem, eu não posso... Eu não tenho culpa. Eu gastei, comprei o garden, paguei, fiz a minha parte, vidracei e aí quer um sabonete. Desculpa. Ah, mas quem tem culpa? Alguém tem culpa. Exatamente. Alguém tem culpa. É, nesse caso, ela foi na assembleia, deu pena, ela chorou e tudo, porque ela não estava morando ainda. E aí, o que a gente faz? A gente vai colocar seguro. A gente orienta a colocar seguro no condomínio. Hoje em dia não é caro, né? Um seguro residencial não é caro. E acaba meio que... Isso é importante, é como a gente estava... Em outras entrevistas aqui, eu falei na questão do PIX, que é importantíssimo, que inclusive faz parte até da venda do condomínio. Hoje em dia, muita gente paga pro PIX. O PIX, ele está passando por um problema transitório. É, porque ele veio novo, facilitou a vida, mas com ele veio ladrões, veio, sei lá, qualquer esquema, golpes que possam... E as empresas e os bancos vão ter que criar linhas de seguros pra proteger. Quer dizer, vão trazer a nova geração, a nova geração que vem aí de trabalhadores, pessoal de TI, ligado a TI e tudo mais, vai ter. E a mesma coisa acontece em condomínios gigantes, com que pode ter acidentes, porque você pode ter acidente na piscina, você pode ter acidente em tudo, que é canto, porque nós estamos falando de um clube. Então, se nós estamos falando de quadras, pode cair a cesta de basquete na cabeça de alguém, uma criança pode se acidentar, é muita gente. Entendeu? Você tem que ter esse câmara de segurança pra tudo que é lado. Quer dizer, você torna aquilo, a economia bem... Monitoramento, que o senhor falou, é fundamental no condomínio. Os condomínios todos têm monitoramento. Lógico que você não consegue... Lógico que existe, sempre vai haver pontos cegos. É evidente. Sim. Entendeu? Mas o monitoramento hoje em dia, porque a pessoa, você notifica a pessoa. Eu fiz uma notificação de uma pessoa que deixou o seu pet fazer dejetos na área comum. Não, não fez, não fez. Tá aqui. Aí, não tem o que falar. O monitoramento, principalmente pra segurança também, hoje em dia com os assédios, né? Hoje em dia com a violência, é fundamental ter monitoramento. Não é caro e é um investimento sensacional pro condomínio. O tema que eu tô conversando com o Fabiano, infelizmente a gente não tem mais tempo, ele é muito importante, porque é uma nova... Na verdade, é a nova tendência das pessoas morar em lugares com muita... Com áreas de disposições pras pessoas frequentarem. E é uma questão que envolve o comportamento das pessoas com pandemia. E por mais que a economia esteja estagnada, isso não acaba. As pessoas... Tem prédios sendo construídos, áreas... Voltaram tudo, voltaram tudo a todo vapor. E hoje em dia as pessoas compram os condomínios pra não sair realmente. Hoje em dia, vocês colocam supermercado no condomínio. Existe agora um... Eu já vi um condomínio colocando a feira dentro do condomínio. Então, dá porque você não sai pra nada do... Lógico, você tem que sair pra respirar o ar. Mas a comodidade de morar num condomínio grande... Comina congelada. Exatamente. Tem tudo, é um... São Paulo, por exemplo, você tem prédios assim... Cada vez menores os apartamentos, cada vez mais coisas... Obrigando as pessoas a permanecerem no seu uso ali na... São Paulo é realmente um exemplo pra todo... Não que São Paulo, mas é exemplo pra todo o Brasil em relação a... Porque tudo começa em São Paulo. Sim, é uma cidade do Brasil. É, exato. Eu falo que é um Brasil dentro do Brasil. É, impressionante. Então, esses temas aqui, o tema de hoje foi bem... O Fabiano expôs de maneira bem clara que ele está ali no que acontece. E a gente esbarra realmente. As questões jurídicas, elas se dão por questões comportamentais que, outra hora, eram questões contratuais, questões de inadimplência. Quer dizer, hoje, todas as... E é incrível falar nisso. Como se você pegou essa transição, você lembra dos boletos que existiam de cobrança. Eu juntava nos processos, gigante, a gente juntava tudo no... Ia no distribuidor cível aqui, dava entrada. É, hoje é um novo mundo. É bem interessante a gente perceber isso pra quem viveu... Eu também fiz bastante cobrança, estagiário, comecei a advogar, cobrança condominal e tal, no condomínio, é difícil e tal. A minha vida foi essa. A minha vida, início acadêmica, foi essa. Cobrança de condomínio. Fazia isso tudo. Mas é bem legal a gente ver essa mudança aí. As pessoas que estão assistindo a gente também podem estar ali observando e entendendo e passando por situações semelhantes aqui que o Fabiano colocou. Eu quero te agradecer aqui. Infelizmente, a gente tem um tempo curto pra conversar sobre tanto assunto importante, mas já pode... Ou você ou o Marcelo já podem aqui ficar preparados, porque assuntos teremos ao longo desse tempo todo. Com condomínio, com certeza. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Obrigado. Obrigado.